Na terça-feira, 28 de março, foi realizada mais uma reunião na Câmara Municipal de Ibirité, o qual a única discussão e votação era referente ao Projeto Lei Complementar 001-2017, que foi retirado de pauta pelos vereadores por acharem que há inconstitucionalidade no projeto. Nós vamos pôr em votação aqui o Projeto de Lei Complementar 001-2017. Já pediu, Marquinhos? Se pediu vista ou para retirar o projeto? Então, em pedido da Marquinhos, o projeto está sendo retirado. Porque se fosse vista, a gente tinha que pedir votação. Então, pediu para retirar. Está sendo retirado o projeto, gente? Esse projeto está sendo retirado para adequar melhor, porque uma taxa, ela veio alta. A taxa de coleta veio alta. Então, a gente está olhando aqui e também a gente sabe que não pode subir tanto hoje dentro de Ibirité. Então, a gente está retirando para chegar aí com a parceria com o prefeito e chegar num valor baixo aí, se Deus quiser. Ou não tem aumento, né? Porque numa crise dessa não pode ter aumento, na verdade. Após o projeto ser retirado de pauta, os vereadores fizeram suas reivindicações no plenário, aproveitando a presença do Procurador-Geral do Município, Secretário de Governo e assessores, caso inéditos em reuniões na Câmara Municipal de Ibirité. Secretário Reinaldo, aproveitar a sua presença aqui. Eu ia até pedir para fazer um ofício. Mas como você está aqui, seja bem-vindo. É maravilhoso ter sua presença aqui. É o seguinte, só anota aí que lá no posto de saúde do Cana Canoas, uma doninha que mora na Rua 9 do bairro Canoas, em frente à minha casa, ela esteve lá no posto, e ela está faltando os medicamentos na maioria. Entre eles está o Carbonezepina. É difícil falar. Isso. Tem mais. É Clorentepam. A receita aqui é difícil de ver. Como é que chama? Vai fazendo um intérprete ali. E o tal de aço do vapor também, que não dá nem para ler o restante, não. Pode até levar, sim. Só que está difícil de entender. E quero fazer minhas ponderações aqui, secretário. A respeito, só de alguns terrenos vazios, que eu creio que até de alguns empresários da cidade vira em terra, é aquela barroca ali, só no Lago Azul, conhecido como barroca, lá em cima da Avenida Pinheiro, aquilo ali já teve uma tragédia muito grande ali, que fizeram o acostumado lá, e ainda partiram o corpo da pessoa toda. Então, hoje está muito, se encontra muito sujo, abandonado, ventulho, mato, colônia está mais alto que a gente lá. E gostaria que, com muito carinho, está pedindo a Vossa Excelência também, é um pátio do Detran que tem lá no centro do Lago Azul. E, com essa chuva, eu vejo o cuidado que a secretária está tendo aí para combater bem, combater os mosquitos aí, e os moradores do Lago Azul, toda hora que a gente passa lá, estão parando a gente para reclamar desse pátio. Então, eu creio que deve ser uma coisa organizada, mas, ou pede uma vistoria do pessoal da Zonosa lá, então, chamo o responsável por ele também e converse. E, queria, lá na audiência pública do canal, eu até citei essa obra da Vila Escorpião, que está trazendo um transtorno muito grande naquela parte da 21, da Boré, e o prefeito, lá no dia, não me deu uma resposta a respeito dessa obra. Queria saber de vocês, se tem uma data definida que vai estar retomando essa obra, porque essa obra é um dos maiores problemas da região do canal, do bairro do Penanã, conhecido como Vila Escorpião, está na rua Barbacena e a rua Uberaba. É uma obra que foi iniciada, já tem, fizeram uma grande parte dela lá, mas está parada, e toda vez que chove, a enxurrada está entrando dentro das casas dos moradores mais próximos lá. Positivo? Pode continuar? E uma outra coisa que eu quero falar com o senhor, secretário, e também com o nosso procurador do município, doutor Wagner, com relação ao salário básico da prefeitura. Esse salário de R$ 700 e poucos foi criado, e os funcionários que são efetivos, que têm carreira, eles estão reclamando muito, por quê? Eles têm o direito ao quinqueno, e parece que eles recebem o quinqueno em cima desse salário. Então, esse salário, até onde eu entendo, deve ser uma inversão, que é o salário mínimo do governo em R$ 900 e R$ 100. E eu penso, com muito carinho, ver uma possibilidade, dar uma viabilidade de regularizar isso aí. Porque o salário mínimo hoje não é R$ 740,00, são R$ 900 e poucos reais. Então, é isso aí, minhas falas, agradeço a todos, um abraço. É o seguinte, primeiramente, Daniel, eu queria ter que constar, assim, essa observação que eu vou fazer, é o seguinte, nós tivemos, eu e o Daniel Sérgio, a convite do pastor Elias, tivemos uma visita ao presídio de Ibiriterra. Então, o que acontece? Eu, há longo tempo, já vinha observando que um presídio na entrada do nosso município seria muito deselegante para o município. Não vamos dizer, sim, que seria uma tragédia, mas a gente fala porque, pela situação que nós vimos, não é, Daniel? A situação é muito caótica, quer dizer, justamente na entrada do nosso município. O que acontece? Eu até sugiro que a gente faça uma comissão com os vereadores, que, às vezes, não conhecem ainda a situação, que fizessem esse grupo com os vereadores, inclusive com você, presidente, para fazer essa visita, para ver a situação, como está a situação do presídio, para ver se a gente cria um órgão, alguma situação, porque a gente sabe que isso é mais competente do Estado, mas o município tem participação nisso. Mas a gente pode estar mudando nisso. Não vou dizer que vai mudar o presídio da Ibiriterra, não. Mas quem sabe, né? Fazer uma coisa melhor com todos os vereadores, porque a situação é muito crítica, o que nós vimos lá, né, Daniela? Muito crítica. Então, assim, eu até sugiro que a gente faça essa comissão com os vereadores, o seu presidente, para você ver a situação, porque muitas vezes a gente passa, a gente não sabe o que se passa ali dentro, porque eu não sabia. Então, eu fui convidado pelo pastor, eu e o Daniela, nós fizemos questão de observar. Então, assim, e ver o que a Câmara de Vereadores pode estar fazendo em cima disso, para estar melhorando alguma coisa. Fazer um estudo para ver que pode estar se criando, se pode estar, quer dizer, com parceria com o executivo lá, para ver o que a gente pode estar fazendo em relação àquilo ali. Porque a gente sabe, inclusive, que tem até verba, né, do Estado, às vezes, já parado e destino para a finalidade de alguma coisa nesse setor. Então, eu acho que a casa aqui pode reunir os vereadores e fazer um trabalho em cima disso. Eu creio que seria de bom agrado de toda a casa de estar olhando essa situação. Entendeu? A gente podia fazer a você, como presidente, ver o que dá para ser feito em cima disso, para a gente estar ajudando essa entidade. Essa situação, não é boa, não. Mas é isso mesmo. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Eu cumprimento que o senhor presidente, Daniel Belmiro, o vice Coelho, o secretário Coelho, o vice Laércio, os demais também não cometeu nenhuma... Gassi, que são tantas pessoas, amigos, convidados. Para mim, é uma honra falar aqui pela primeira vez na plenária. E eu quero pegar um gancho aqui com o vereador João, que essa questão do presídio é uma coisa bem polêmica. A gente até esteve estudando, pensando em fazer uma indicação. Aí, a gente está conversando com o meu assessor, eu falei assim, ah, vamos esperar um pouquinho, porque é uma questão polêmica. Mas, pensando na questão do presídio, a gente não está pensando ali só na questão dos presidiários, mas os familiares que ficam ali expostos na via pública, na entrada da cidade, que realmente aquilo ali é um cartão negativo para a nossa cidade. precisamos estar olhando com carinho. E o que depender da gente aí, João, se levantou essa questão aí, nós estamos à disposição, acredito que o vereador pode estar estudando essa situação aí, porque envolve muitas pessoas ali. E... E uma oportunidade aqui também, que foi dita aqui na audiência pública, foi levantada uma situação ali no bairro... Parque Elizabeth. Pessoa que eu nem conheço até aí, a Dayana, a senhora Vanessa. E a gente fez uma visita lá, e essa obra foi citada lá na audiência pública, que é uma obra que vem arrastando há muito tempo, e pedindo uma atenção para o Executivo aqui, porque lá é questão de... Já o vítima lá, com essa questão da chuva, mistura lá esgoto com água de chuva, água sanitária das casas lá, pedindo aí, porque o prefeito aí pede alguém para ela fazer uma técnica. E o mais, eu quero agradecer aí, presença de todos, a oportunidade de eu estar falando aqui em plenário, para mim é uma honra e uma satisfação, que está representando o povo de Berité. Boa tarde. Eu ia deixar para fazer a fala na hora das dedicações, mas eu vou aproveitar essa oportunidade com relação à questão do presídio, onde nós tivemos a oportunidade de visitar, eu e o vereador João de Barra, juntamente com o secretário de governo, e quero confessar para vocês que eu não tinha tido ainda essa oportunidade e a gente vai para poder, de repente, levar alguma coisa, sabe? Acho que para poder contribuir, para buscar uma melhor condição de vida para essas pessoas, entender a situação. A gente sai de lá realmente renovado. Eu acho que quem não teve a oportunidade, como o vereador João de Barra falou, é importante fazer essa visita e pedir, eu acho que, como o João de Barra falou, esse empenho dos vereadores, e juntamente com o executivo, para que a gente busque realmente uma solução. Porque não se trata talvez apenas a questão estética, eu acho que é a questão humana mesmo, eu acho que da dignidade, eu acho que do resgate do ser humano, eu acho que isso talvez seria o mais importante. Porque a partir do momento que você, a pessoa vai para aquele local sem condições nenhuma de sobrevivência, de higiene, de socializar, eu acho que ele não vai acrescentar nada para a vida daquela pessoa, nem para os seus familiares. Então, eu acho que é de extrema importância esse apelo, buscar os caminhos. Eu falo o tempo todo para as pessoas, esse é um momento, principalmente para nós, os vereadores novatos, é um momento de aprendizado. Eu acho que nós estamos buscando, a todo momento aprendendo com os vereadores que aqui já estão há mais tempo, com os funcionários da casa, o próprio executivo. Eu acho que é um, com a sociedade, é um momento de aprendizado. E essa busca, acho que de unificar essas forças para que a gente possa construir uma cidade realmente, como diz o slogan do nosso executivo, uma cidade mais humana. Então, eu peço esse, faço esse apelo, utilizando aqui, dessa ferramenta que nós temos, que é a tribuna, para que a gente realmente não meça esforços para que possamos contribuir. Eu acho que aí é pensar em conjunto, se seja um local adequado, a gente já tem algumas informações, mas eu acho que o ideal seria a gente debruçar mesmo, fazer um estudo para que a gente consiga fazer algo bem, como se diz, para que a gente consiga realmente atender aquelas pessoas que estão ali e consiga desenvolver um bom trabalho dentro do município, nesse sentido da segurança pública. Apesar que não é só ali que nós vamos resolver os problemas, nós temos que investir também em educação, porque a parte de educação é que nós vamos evitar que mais jovens, outras pessoas, outros detentos, vão cair naquela situação ali. Mas eu acho que já é uma ação de grande importância. Então, era isso que eu gostaria de ressaltar por enquanto. Obrigado. Eu gostaria de falar aqui, enfatizar uma coisa, gente, que incomoda, mas incomoda a comunidade toda. Eu gostaria, até que depois, se pudesse, o secretário de governo falasse para nós aqui, presidente, secretário, é a entrada da cidade, a entrada da cidade ali próximo do presídio, sinceramente, aquilo ali é um caos, meu Deus do céu. Gente, tem dia que a gente está pela esquerda, você não sabe se você fica pela esquerda para entrar para a cidade ou se você sai pela direita. Algum carro vem para o seu lado, você é obrigado a sair. Então, ali, então, eu gostaria que fizesse um trabalho, um estudo, tá, secretário? Um estudo, naquele pedacinho ali, para nós mudarmos a cara da nossa cidade. Ali, gente, ali já é a cara da cidade. É quando você chega na cidade que você já vê a visão, bom, aqui eu vou para o centro da cidade, ali eu continuo na BR. Não é isso, secretário? Aqui eu entro pela cidade e aqui eu continuo pela BR. Então, isso aí, gente, é de grande importância para a nossa cidade. Então, nós vereadores temos que prestar muita atenção nisso aí e às vezes que conversar com o executivo, que conversa com ele com convicção, mas não esqueça de falar sobre isso. E também eu gostaria de falar também sobre o presídio. Eu já tive a oportunidade de ir ao presídio, né? Vocês estão falando do presídio, vamos falar do presídio também, porque nós podemos ajudar, ajudar muitas pessoas. Em outra oportunidade, quando eu fui vereador em 2009, 2009 a 2012, eu tive a oportunidade, esquerdinha estava aqui nessa casa, o coelho, né? Deixa eu ver quem mais aqui, essa que era a sua, eu e esquerdinha e coelho. Nós pegamos, fomos lá uma manhã que vimos, na verdade, nós vimos todos os presos, uma cela que comportava 30 pessoas, tinha 80. todos nus e pela manhã, de muito frio, viu, presidente? Então, são, assim, coisas que, às vezes, a gente não pensa, é um órgão da cidade que está precisando de uma força, de alguém para que olhe por eles. e nós não sabemos quantas pessoas comportam aquele presídio. Nós não sabemos quantos detentos que estão lá dentro. De repente, lá, 163, ainda está bom, tem 163 e comporta 102, porque da outra vez estava o triplo, né? Então, tudo bem. Isso aí nós vamos olhar com carinho também. E, eu vou falar uma coisa aqui também, eu gostaria de falar, deixar para falar na hora da indicação, mas como já foi falado, eu não vim aqui, presidente, pedir para vistoriar terreno, córrego, o que for que seja. Eu não vim pedir para vistoriar. Eu vim com uma indicação, tem até pessoas do bairro aqui que escutem isso, por favor. Eu não vim pedir para vistoriar. Eu vim pedir a execução de um córrego que recebe tudo que foi falado aqui, recebe esgoto, recebe de tudo que você imaginar, água pluvial, de tudo, né? Então, é um pedacinho que precisa, que eu falei, preciso de canalizar, que eu falei lá na audiência pública do Parque Elizabeth, falei com o prefeito, que o prefeito esteve comigo naquele local, era a menina Vanessa, que é testemunha, mais a Dayane, esteve comigo no local, era mais de 11 horas da noite, mais de 11 horas da noite, nós estivemos naquele local, e aquele local, é um local que, sinceramente, é muito difícil os moradores aguentar a barra naquele lugar. Então, com certeza, eu não ia falar, mas, eu não vim pedir, tá, secretário, procurador, e secretário de governo, eu não vim pedir, não foi para vistoriar, eu vim pedir, foi para fazer a obra, tá, lá no, no, bem no final, da, da escola, Cristiano Pacífico, é um pedacinho, e parece que falta, umas quatro manilhas, para canalizar, e, e o mau cheiro, é terrível, então, eu, eu volto a falar, eu não vim pedir, para vistoriar, que faça o serviço, porque essa indicação, eu tenho, quando eu fui vereador, no mandato passado, é a mesma coisa, como eu tenho também, é, o pedido da trincheira, que eu não esqueço, eu, toda fala minha, eu falo nessa trincheira, e agora, já colocaram no jornal aí, para fazer túnel, estão copiando o mandato meu, pedido, quer dizer, é, indicação minha, então, então, eu não posso aceitar uma coisa dessa, eu tenho que aceitar, vamos trabalhar, em harmonia, essa casa tem tudo, para fazer uma câmara bacana, posto de saúde, coisa que eu, aprovado no mandato passado, não é, presidente? foi colocado no jornal também, não, pelo amor de Deus, eu fui vereador aqui, em um mandato, naquele mandato passou, agora, esse aqui, nós temos que respeitar um ao outro, e ser amigos aqui dentro, trocar de ideias, vamos, aqui tem comissões, meu Deus do céu, tem comissões, de tudo aqui, vamos trocar de ideias, e chegar no consenso, do que é melhor, para a população, e muito obrigado. Aproveitando, um gancho aí, dos colegas, na questão do presídio, eu gostaria de dar uma sugestão aqui, para o executivo, para o nosso prefeito, família Parreira, é um sonho antigo, eu conversei diversas vezes, no passado, e, hoje, nós temos deputados, que tem ajudado a administração, inclusive, o meu amigo, deputado Anselmo, ao lado do presídio, tem um terreno, onde é uma agência, de repente, a gente pode estar tentando, fazer uma parceria, entre, o estado, e o município, para que? Para que construam, um galpão ali, do lado, isso é possível fazer, se a gente quer, ressocializar, essas pessoas, a gente tem que, promover, algumas atividades, a gente tem que, promover, inclusão, e só faz isso, dando atividades, para ele, dando oportunidades, para ele, e ali, se constrói um galpão, pode aplicar, lá, uma panificadora, uma fábrica, de chinelo, uma fábrica, de vassouras, sabe, o município, bolas, uma fábrica, de bolas, o município, tem tantas escolas, por que não, de repente, a gente faz, essa panificadora, e os pães, que servem, nas escolas, servem, nas repartições, nas repartições, públicas, possam estar saindo, danindo, então, assim, eu acho que, é possível fazer isso, eu acho que, a gente está, uma administração, mais humana, eu acho que, se a gente, conseguir, fazer isso, eu acho que, a gente, acaba se tornando, referência, na nossa sociedade, e é para isso, que a gente está aqui, e essas pessoas, indiferente, do que elas fizeram, elas merecem, uma oportunidade, e se a gente, às vezes, a gente joga, muita pedra, mas a gente, não dá oportunidade, então, assim, eu acho que, é isso que a gente, deve estar fazendo, deve estar buscando, eu, na condição aqui, de representante, do povo, eu quero, participar, desses projetos, eu quero, participar, de coisas, que vá, beneficiar a comunidade, então, secretários, eu, sugiro isso, vou fazer, até uma indicação, aqui na casa, para que, leve essa ideia, adiante, para que nós, possamos, buscar recurso, para viabilizar, esse projeto, então, é só isso, que eu quero falar, obrigado, Deus abençoe, vou pegar o gancho, já que todos, opinaram sobre esse caso, começando, pelo meu amigo, João de Barra, é, pelo menos, parabenizar vocês, e Daniel, por ter ido lá, eu tive o prazer, de desenvolver um projeto, lá dentro, com o secretário, hoje, Elia Silva, e, realmente, a gente percebe, que o que, que falta, Beto, você colocou aqui, é, realmente, trabalho de inclusão, porque, se diz, uma administração, mais humana, tem que trabalhar, humano, não adianta, encher a cidade, de obra, é, prédios, é, mais prédio, fazer, né, trabalhar, como se diz, o orçamento do município, que já é tão pequeno, né, a gente está vendo, aí, hoje, a votação, que, devem, vai ter que entrar em discussão, sobre a questão dos, dos tributos, né, que, que, com certeza, vai ajudar o município, que tem que ser discutido, assim, mas, eu acredito que, realmente, a ressocialização, é o mais importante, né, tem que trabalhar, assim, a infraestrutura do local, que é algo, que é uma questão humana, que tem que ser reavaliado, né, por uma questão técnica, mas, se não trabalhar a questão humana, então, não adianta, né, eu tive o prazer, de trabalhar lá dentro, com o projeto, é, o Baturité, junto com o Pastor Elias, e a gente vê a, a satisfação, né, e tem hora, que a gente até esquece, que a gente está dentro do presídio, que a gente se desenvolvendo lá dentro, lá com eles, e começa a conversar, quando você pensa que não, você já está conversando, como se você já conhecesse a pessoa, há muito tempo, teve uma hora, que eu até esqueci, que eu estava na cadeia, porque eles, eles, realmente, eles se envolvem, então, isso aí é verídico, viu, Beto, então, eu sou especialista, eu vivo disso, eu vivi isso algumas semanas, com o Pastor Elias lá, e realmente é importante, mas como não está na indicação, aproveitando a presença do Dr. Wagner aqui, pode olhar para a gente, é, é difícil a gente comentar algumas coisas, e se lembrar da administração passada, eu não sei o que aconteceu, em alguns pontos, que a gente pega, eu queria, dar uma atenção especial, aos moradores que, os que foram indenizados, ali na região da Madureira, ali, agora com a Barbacena ali, perto daquela, das duas cachoeiras ali, aquela obra inacabada ali, muitas pessoas, por exemplo, já tem procurado, que foi tentar fazer, pagamento do IPTU, e chegou lá, viu que a casa dele está indenizada, a casa dele está indenizada, então, já pediu para poder mostrar documento, a prefeitura não mostra, está só empurrando, empurrando, então, assim, tem nos procurado, para a gente fazer essa cobrança, para poder ver, o que está acontecendo naquele local ali, pessoas que estão morando lá, chega a conta de água, luz e tudo, e está constando lá, que elas foram indenizadas, é muito, é muito cabuloso essa história, então, essas pessoas, tem todos os documentos em mãos, já procuraram até lá, a administração para isso, foi uma cobrança, na audiência, eu gostaria de um cuidado sobre essa questão, que tem essa demanda lá, para dar um cuidado para essas pessoas, que estão dizendo, que estão lá hoje, e estão dizendo que consta o documento, que for indenizado, então, a gente tem que peçar os vereadores, para investigar, nos ajudar a olhar sobre essa questão, daquela obra ali, da Copasa, até se inteirar mais, porque, na época se diz, a prefeitura, ela quer ganhar aquele crédito, que trouxe a obra, mas o negócio começou a dar problema, aí o problema não é mais da prefeitura, é da Copasa, então, de quem que é a responsabilidade, daquela obra ali, que realmente, continua dando problema, então, eu só queria testar, sobre esses dois pontos, como não está na minha indicação, porque realmente não deu tempo, para a gente colocar, eu gostaria, desse um cuidado maior, para aquela região da Madureira ali, obrigado. antes do Coelho, eu vou usar a fala aqui, gostaria de completar, o fato Marcelo, está aí, um abraço, tem a palavra, Coelho, outro vereador, gostaria de usar a palavra, com a palavra, vereador Marclem, Quero aqui cumprimentar, o presidente Daniel Belmiro, nosso vice-presidente, Laércio Dias, secretário, doutora Solange, a Rose, secretário, e ex-vereador, esquerdinha, e o nosso procurador, quero aqui também cumprimentar, toda a Assembleia presente, e demais colegas de trabalho, eu só quero aqui, fortalecer aqui, as falas aqui, dos vereadores, que esse presídio, aqui no nosso município, realmente, é preocupante, e não é problema, de dois ou três, mas sim, o problema de todos nós, iberiteenses, então, conte sim, com esse legislativo, para que juntos, juntamente com o governo, nós possamos fazer, um trabalho social, e humano, nesse presídio, a minha fala, que eu gostaria aqui também, de solicitar, a retirada desse projeto, hoje, lido em pauta, para que ele possa ser, analisado, com mais detalhes, boa tarde. o vereador, gostaria de usar a palavra? Acabou o presídio. Vamos usar a luz da fala, da fala. Gostaria aqui, de aproveitar um gancho, aqui também, nas palavras dos novos vereadores, e falar que eu assino embaixo, a respeito do presídio. E aí, depois, doutor Wagner, ao que o senhor, você vai usar a fala, você está vendo aqui, onde que a gente pode fazer, a parceria com o Estado, prefeitura e Câmara, para estar melhorando a situação, do pessoal do presídio. Porque, realmente, quando a gente passa ali, principalmente, no tempo de chuva, a gente passa ali, aí você vê ali, crianças, pessoas idosas, esperando para entrar, porque não tem lugar lá dentro, sabe que é pequeno. Então, aí, como ser humano, a gente realmente tem que tentar ajudar mesmo. E a gente está aqui é para isso. E aproveitando aqui, também, eu gostaria, doutor Wagner, que você desse uma olhada para nós, no instituto, que tinha antigamente, lá no Dorval de Barres, que, numa época, foi chamado, foi chamado de Lado Amparo, depois também foi chamado de Lado Solidário, do qual, desde o primeiro mandato, aí vem brigando aqui, na época, passou para o João Bosco, o deputado João Bosco, fez um belo trabalho durante o dois, João Bittar, né? Muito obrigado, quer dizer, João Bittar, na época, eu discuti muito a respeito disso, começou um belo trabalho, numa álbra aqui, assim, maravilhosa, em parceria com a prefeitura, eu fui contra na época, fui contra na época, por entender que, que o deputado, veio aqui só mesmo, para pegar a vota e ir embora, e que isso assim, funcionou durante um ano, depois, foi aquilo que eu falei, hoje está lá um, não vou nem falar elefante mais não, porque já desmanchou tudo lá, tá? A gente já roubado telhado, já roubou várias coisas, então, deixo a dica aqui, e vou, e vou, desde já, eu vou empenhar, para ver se lá, forçando uma creche lá, sabe? Uma creche aí, de meninos até cinco anos, porque lá tem uma quadra ainda, que dá para se aproveitar, ainda tem uma infraestrutura lá, que dá para ser aproveitada lá, no que é lá, então, já é uma, uma batalha muito grande, minha já, com a gente já, falando isso, teve uma época que foi doado para o Estado, é outra coisa que eu falei também, foi doado para o Estado, na época, eu falei que não ia dar certo, dito e feito, voltou para a nossa mão de novo, e aí, gente, teve um agravante, na época, eles queriam montar lá, uma casa de detenção, de menor infrator, mas de menor infrator, você sabe qual que era o porte? Era de homicídio, ladrão, e aí, ia desvalorizar o município, ia desvalorizar os imóveis, até que aí, tudo bem, mas o problema é os moradores que estão em volta, que a gente sabe que esse pessoal, não tem pudor nenhum, não é? Então, aí, através aqui, foi através dos nomes vereadores aqui, eu falei que a comunidade não aceitava isso lá, e aí, a gente, naquela época, é o seguinte, perdemos aí 12 milhões e pouco, mas, em contrapartida, a gente não deixou que fosse feita a casa lá, porque a gente sabe que Biriteia hoje tem espaço demais, não tem aí, a gente hoje está querendo o presídio, então, a gente sabe que tem espaço aí, realmente, para fazer, então, essa casa também que eles queriam fazer na época, tinha espaço demais, demais, por que fazer onde tem morador? Então, a gente tem que estar atento a essas demandas que vêm para cá mesmo, para estar ajudando a comunidade, porque senão, acaba complicado lá na frente, para você ver, coisa que eu falei no meu primeiro mandato, há 12 anos atrás, está lá especificado até hoje, não é? Então, por isso que eu falo que o prefeito tem que ouvir mesmo, tem que ouvir o vereador, o vereador não tem que ter vergonha não, tem que chegar e cobrar mesmo, não é? Tem que estar aqui para ajudar a comunidade mesmo, então, eu gostaria aqui também de deixar mesmo com o William Penhar lá, porque a gente sabe da demanda da gente lá, que não tem, é grande a demanda, mas não tem, para os milhos de creche, estão lá de abaixo de 5 anos, 6 anos, puderam estar fazendo isso lá, vai ser bom demais, bem localizado, já tem uma estrutura lá, que vai precisar de uma reforma, na verdade, porque roubaram muita coisa, mas eu, particularmente, vou empenhar nisso aí, se não puder ser uma creche, alguma coisa assim, para a gente estar fazendo lá, um centro lá de fisioterapia também, viu, doutor Wagner, lá também é bem longe, né? A gente sabe que lá em cima, lá tem 50, 60% de morador, e aí, tudo que é de bom, assim, não tem nada contra, mas tudo que é de bom, vem aqui, então está na hora, a gente também dividir, né? Por exemplo, a gente tem aqui, o centro de fisioterapia, aqui no centro, praticamente, né? O hospital aqui, então vamos pôr o centro de fisioterapia, em cima também, vamos ajudar a gente na parte alta também, que atende palmares ali, São Nascente, né? Aquela região ali, vamos ajudar o Iri aí, passa isso com o Iri também, né? Para estarmos ajudando, esse é o meu recado, que eu tenho desde já. Meu nome é Reinaldo Rodrigues, e essa é a Prefeitura de Ibirité, uma administração humana. Legenda Adriana Zanotto